Oi pessoal, uma excelente tarde a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando Germinando Tudo e no vídeo de hoje eu separei para vocês algumas plantas para jardim, para jardim ensolarado. Alguns seguidores pediu para eu estar mostrando algumas plantas que podem ser cultivadas no jardim e aí eu vou mostrar. Antes de começar a mostrar todas as plantas, eu quero aproveitar para agradecer a todos os meus inscritos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e quero aproveitar para fazer um pedido, para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram lá no canal Vida de um Sergipano, a hora é agora, vai lá, se inscreve no canal, é gratuito e também para as pessoas que assistem meus vídeos e ainda não são inscritos aqui, plantando e germinando tudo se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like o like é muito importante, então deixa o like e assim, eu tenho muito conteúdo, conteúdo bom para mostrar para vocês tenho dicas interessantes de como está fazendo mudas de diversas plantas trabalho também com cátios, suculentas, orquídeas, passo dicas de substratos, replantes então é um canal cheio de novidades e que vai ser muito útil para vocês então, a primeira planta que eu separei, essa rosa aqui, tem duas tonalidades diferentes duas cores diferentes tem essa creme e tem esse rosa intenso ela é trepadeira, cresce bastante então ela é indicada para jardins, principalmente na parte onde tem a cerca ou então muro, porque ela vai ficar presa no muro ou então lá na cerca e vai crescer bastante e com isso vai dar muitas flores então fica um muro florido, fica perfeito essas mudas aqui, a gente faz e manda para a feira são fáceis de fazer, corta a estaca, coloca tanto na areia ou então naquele barro vermelho dá para fazer também na estufinha, eu já tenho vídeo no canal ensinando e dá super certo então, essas daqui estão lindas, né pessoal as folhas bem vistosas a adubação que a gente usa nas roseiras é a mesma que a gente usa nas outras plantas que florescem, né, a farinha de osso então eu vou passar para as outras plantas aqui são moreias moreia branca, deixa eu mostrar aqui para vocês então aí é moreia a moreia ela é boa também para ser plantada rente ao muro né, em cercadinhos ou então também canteiros, floreiras floresce bastante, né a única estação que ela diminui a floração é no inverno mas na primavera, no verão e no outono ela floresce bastante as mudas dá para a gente fazer pela divisão da toceira, né ela rende bastante a gente faz uma muda e logo já tem duas, três para a gente estar retirando então é uma planta de fácil cultivo não gosta de substrato muito alagado, né que apodrece as raízes lá embaixo o alagado que eu digo, pessoal, é encharcado é porque aqui a gente chama de alagado e ela gosta de sol então não adianta cultivar na sombra que não vai florescer ela tem que estar no sol para florescer bastante tinha muitas flores e aí as flores já acabaram, né secando mas aí deixando ela no sol logo, logo vem novas flores aqui eu separei mais algumas que essas aqui são as primaveras, né primavera é uma plantinha que cresce bastante também e floresce muito então é interessante a gente ter no jardim porque vai chamar beija-flores eles gostam das flores coloridas e vai ficar bonito essa é uma tonalidade puxada para o laranja uma das plantas que eu mais gosto são plantas com flores alaranjadas e aí eu separei essas duas aqui a próxima planta são as mini quissórias que são essas aqui que está aparecendo a branquinha e aquela amarela aqui também eu tenho a rosa e além dessas três cores que eu tenho aqui para mostrar para vocês ainda existem outras, né existe a laranja e existe a vermelha só que eu não tenho aqui pessoal essa plantinha é a que a gente chama de érica mas na verdade ela é uma falsa érica é uma planta similar, né mas o nome é outro só que eu não tenho o nome científico dela ela é boa para fazer canteirinhos enche bastante gosta de sol não pode deixar ela muito seca porque ela morre, né ela morre fácil se deixar muito seca e fica linda essa é lilás além da lilás tem a branca e tem a rosa eu gosto mais da rosa a rosa tem a intensidade bem maior do que a lilás a lilás é bem fraquinha a cor, né mas a rosa não a rosa é bem definida e agora ela, né a chuva de prata a chuva de prata é uma planta que eu gosto também bastante só que eu não tenho espaço aqui para plantar ela e ela floresce também muito agora na primavera mesmo ela enche de flores e aí ela gosta de uma terra mais fraca em nutrientes ela não gosta daquela terra muito adubada naquela terra preta ela gosta mais daquela areia e gosta de poucos nutrientes aqui pessoal a flor é linda parece uns sininhos, né é uma florzinha linda singela mas linda só que eu acho ainda mais bonita do que as flores são as folhas, né as folhas aveludadas bem bonitas eu vou focar melhor para que vocês vejam com riqueza de detalhes como que é a florzinha a florzinha é bem roxinha, né enquanto que as folhas são meio prateadas eu acho linda ela é fácil de fazer as mudas com galhinhos a gente consegue fazer em raíza na areia que inclusive ela está plantada na areia aquela areia bem simples só que aqui é areia fina não é areia grossa não mistura um pouquinho de areia com um pouquinho de barro e aí é o que ela gosta aí pessoal vocês podem estar escolhendo a planta que fica melhor no local onde vocês querem montar o jardim, né tem várias plantas para jardim mas a gente tem que escolher o melhor se for o sol muito quente tem plantas que podem queimar no caso a morela aguenta o sol muito quente a miniquissória também aguenta o sol muito quente aquela dali se for quente demais aí ela já dá problema ela já começa a queimar um pouquinho as folhas então vocês vão escolhendo o local mais apropriado para que vocês não percam as plantas de vocês as regas eu costumo fazer o seguinte eu olho se a terra está úmida ou se está bem seca e aí se ela estiver bem seca aí o que é que eu faço eu vou e molho também quando eu vou molhar eu costumo colocar água até descer pelos furinhos eu não faço medindo assim não tipo um copo de água nem dois não eu coloco água até descer e quando a água desce pelos furos que tem nos vasinhos aí pronto ela já está bem regada ali eu só vou regar novamente quando a terra já estiver totalmente seca para evitar o encharcamento porque tem plantas que não gostam de encharcamento a chuva de prata mesmo é uma que não gosta de encharcamento se encharcar ela acaba morrendo então para evitar as perdas é melhor a gente moderar na água as plantas elas costumam morrer mais por falta ou por excesso de água do que por falta desculpem eu já ia falar o contrário então elas morrem mais quando a gente molha muito do que quando molha menos porque quando a gente molha menos elas ficam tristezinhas e aí a gente observa e vai lá e molha mas quando molha demais apodrece e quando a gente vai olhar já acabou perdendo para finalizar eu quero agradecer mais uma vez Deus abençoe a vida de todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí